Deus conhece as nossas carências Ele sabe o que precisamos Seus ouvidos estão prontos para atender Nossa oração Deus conhece as nossas carências Ele sabe do que precisamos Seus ouvidos estão prontos para atender Nossa oração Redi e dá-se usar Buscai e acharei Batei e abri-se usar Pois todo o que pede Percebe Sim, Senhor Todo o que busca Encontra E a quem vai te abri-se Pois Deus é fiel Abençoar Abençoar Pedir e dá-se usar Buscai e acharei Batei e abri-se usar E abri-se usar Pois todo o que pede Recebe De todo o que tu sai com o ar E a queima de abrir-se em mim Pois Deus é fiel Para abençoar Te abençoar Levante as suas mãos nesta noite Clame, clame Pede Vida a ilusão Buscai E acharei Batei, batei, batei Pois todo o que pede Recebe Sim, Senhor Todo o que busca E conta E a quem bate A venceria Pois Deus é fiel Para abençoar Sim, Senhor No céu E acharei Me matei Me abri-se de ar Porque todo o que pede Recebe E todo o que busca E conta E a quem bate a venceria Pois Deus é fiel Para abençoar Deus é fiel Para abençoar Deus é fiel Para abençoar Fiel Fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor